Música Produções Imolação do Egg Remix É escalofriante Tenerte de frente Sentar, sonreir Me daria Cualquier coisa Por tan primrosa Poder estar sempre Entre todas Esas coisas Dejame quererte Entrégate a mim Não te falare Contigo eu quero Envejecer E te importo só E te importo só E te importo só Ver contigo o tempo Guardar tu secreto Cuidar tus momentos Abasarte Esperarte Tenerte paciência Tu loucuras Mi ciencia Acerte nosso canal no Youtube DJ Jailson Mix Oficial A verdadeira pancada do sucesso Inscreva-se Inscreva-se Alô Me dê um pouco de sites De ver e ver e para todo o Brasil A verdadeira pancada do sucesso A verdadeira pancada do sucesso Inscreva-se A verdadeira pancada do sucesso Não te falharé, contigo eu quero envejecer Quero darte um abraço, perder contigo o tempo Guardar os seus segredos, cuidar os momentos Abraçam-te, esperam-te, tenerte paciência Tu locura é minha ciência Quero darte um abraço, perder contigo o tempo Guardar os seus segredos, cuidar os momentos Abraçam-te, esperam-te, tenerte paciência Tu locura é minha ciência Acesse nosso canal no Youtube DJ Jaelson Mix Oficial A verdadeira pancada do sucesso Inscreva-se, inscreva-se Essa é mais uma Guaridade E te improvisar